Despacito, quero respirar teu cuello despacito, deixa que te diga coisas ao oito, para que te perda se não estás comigo E aí galera, beleza? Aqui quem fala o DMGamer, e bom galera, vamos continuar aqui com a nossa série de Resident Evil Lembrando né, que se você já quiser se inscrever no canal, pode que eu tô deixando você se inscrever Vai, vai, se inscreve aqui no botão vermelho aqui embaixo, dá seu like aí no vídeo aí galera, para ajudar aí o canal a crescer Agora vamos continuar aqui né, vou vender esse aqui né, aí, bracelete, vou vender também né, sempre bom Bala de rifle eu vou vender, que eu não tenho rifle, eu não quero aliás ter rifle Ainda Granadas flash, é só isso mesmo, deixa eu ver se tá com o corpo, eu vou comprar aqui né galera TMP, não sei se eu compro a TMP, não sei se eu compro, não vou comprar Deixa eu ver se eu tenho como melhorar Ah pessoal, lembrando que esse aqui é o Resident Evil HD, eu baixei, esse aqui não é o mesmo Resident Evil da série antiga Esse aqui em HD, esse aqui tá em espanhol Eu vou melhorar perfuração Melhorar escopeta também né, sempre bom Melhorar a capacidade Firepower Eu acho que tá bom Bom, deixa eu ver se eu tenho munição né, munição de É, eu tenho o suficiente para começar a missão Ai meu Deus E bom galera, se você tiver gostando, já vou dizer novamente, dê seu like para ajudar Vamos ver um pouquinho da história né Agora vamos lá começar a pulse fight Tinha nada Bom galera, eu vou ficar meio calada agora na série porque Porque Vou ficar calada agora aqui para vocês curtirem a série hein Errei Ai Já morreu Caralho Caralho Tá fácil véi Depois que eu tunei o revólver Ficou mais fácil aqui né Caramba, marcha de novo Esqueci de derrubar essa corra aqui de novo Ah Morre logo Geralmente galera, aqui nessa parte aqui Vem muito zumbi Então Eu vou combinar essas Espera aí Aí Combinar Não posso Deixa eu ver se isso aqui tem como combinar com É, não tem E essa aqui Não tem como combinar Ah Espera aí viu galera Aqui agora Aqui agora Erva verde Eu vou usar essa É, encheu aqui né Ai Ah Como assim Desce Bora, 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 bora Desce tiozão Desce Aí, passa aí Ai Que gelo E bom galera Se você gostou do vídeo Já sabe né Deixa seu like aí Se inscreve aqui no canal Para receber as notificações Desse vídeo Ativa o sininho né Para receber as notificações né Bom, falei notificação duas vezes Mas não tem nada não Tem problema não Bom galera Eu vou ficar por aqui O próximo vídeo Provavelmente sairá amanhã De manhã né Não Esse aqui sairá de Tarde Não É, provavelmente Esse aqui sairá de tarde De uns 5 horas Por aí Bom galera Falou e fui E aí E aí E aí E aí